É o fado do buscador. 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 Vias-te me perguntar o que era o pescador. Agora vou explicar. Toma atenção, por favor. É um homem de bolso forte. A quem nada mete a fronte. Sem temer a própria morte. Torno-morte de ponta a ponta. Noites passadas fora do lado. Abençoados. Ser homem pobre. Mas ser honrado. Andar no mar. Suporador. Frio e calor. Viver na fé. Eis o que é. Ser pescador. É um homem sem vaidade. Que não possui a missão. Trabalha com lealdade. Para angariar o seu pão. Nas noites de chuva e vento. Em que o mar lhe dá maus carilhos. Não lhe sai do pensamento. Sua mulher. E seu filho. Noites passadas fora do lado. Abençoado. Ter alma nobre. Ser homem pobre. E ser honrado. Andar no mar. Para supergar. Frio e calor. Viver na fé. Eis o que é. Ser pescador. E are. Andar no mar. Suporador. Frio e calor. Viver na fé. É isso que é ser pescador do ar